Música Alô amigos da TV do Car, um abraço, estamos de volta com mais um bate-papo da imprensa. É juntinhos reunidos para mais um bate-papo da imprensa nesta sexta-feira. Abraçando a você minha amiga, minha amiga que está do outro lado da TV, acompanhando aí o bate-papo da imprensa. Uma semana em que o Ponte Novense, aliás não só o Ponte Novense, o Brasil se surpreendeu com essa onda de frio aí. Muitas regiões consideradas assim de altas temperaturas, sofreu com frio. O caso de Ponte Nova, da Zona da Mata também, né? As manhãs muito geladas, inclusive a TV do Car deu ampla cobertura aí a essa questão climática. Trazendo aí opiniões, informações, nós acompanhamos aqui através da Isabela Ottoni, do Departamento de Jornalismo, aqui da TV Educar. Um abraço a você, meu amigo Adinei Erasmo. Botou sem a minha fichinha aqui hoje, rapaz, mas está abraçando todo mundo, né? Gustavo Faria, nosso diretor, Gustavo Acácio, Alexandre Sambi, Lucinho Simplício. Afinal de contas já está tudo aqui na cuca, né? Já decorei a nossa equipe de trabalho aí, acompanhando aqui, nos dando a retaguarda aqui dentro do bate-papo da imprensa. Eu quero cumprimentar meus amigos de Mariana, essa cidade histórica maravilhosa. E aí, alô Mariana, todo mundo ligado aqui no bate-papo da imprensa. Também Dom Silvério já recebe as imagens da TV Educar, ok? Eu esqueci alguém da equipe aí, gente, a Fernanda Lopes, a Fernanda que é a repórter, a Clarissa Guimarães também estão aí nas externas, trazendo as reportagens aqui para a TV Educar. Você acompanha todas as tardes, noites, às 19h, o Jornal Educar com a Isabela Ottoni. Às terças-feiras tem o Vigílio, né, com o Rancho da Viola, e o Ponto de Encontro, segunda-feira, às 5h da tarde, com o Wesley Moreira. Muito bem, eu estou recebendo hoje aqui no nosso programa, né, nosso bate-papo da imprensa, meu parceiro de todas as semanas, ou seja, ele nos dá aí realmente essa retaguarda e não falha com a gente, sempre aqui trazendo o nosso bate-papo, participando conosco, com o nosso convidado. Eu falo de Luiz Donizete. Um abraço, Luiz. Um abraço, Batista, um abraço, amigos, ligadinho aqui na TV Educar. Mais uma sexta-feira que nós estamos aqui junto com você, e a gente agradece a audiência que você nos dá aí. É um prazer muito grande você entrar aí no seu lar, na sua casa, para a gente tratar de assuntos interessantíssimos, né? E hoje nós temos aqui um assunto muito interessante que cabe a você também aí prestar muita atenção, porque tem dicas para você aí, tá? E hoje não tem muita brincadeira não, viu, Batista? Porque senão você vai sair... Esse negócio de cruzeiro e atleta, mas isso é bom não fazer muito, né? Senão você pode ser enquadrado hoje aqui. Um abraço, obrigado a você que nos dá essa audiência aí, tá certo? E acompanha o nosso programa, que vai ser interessantíssimo. Aliás, eu fico muito contente da TV Educar ter essa grande audiência. Eu estava comentando com a Isabela, a gente já anda pelas ruas, né? As pessoas a cada dia têm descoberto o nosso programa. É o programa do Vigílio de West, a Jornal Educar, enfim, a programação da TV Educar está muito boa aqui na cidade de Ponte Nova e também na cidade, que eu disse aí, Mariana, D. Silvedo e alguns distritos também, como o Vauassu e outros mais, que sintonizam aí. Temos aquela anteninha, né, que a gente fornece aqui da televisão, para a interna. As pessoas falam assim, ah, mas eu tenho canal por assinatura, essa desculpa. Hoje não tem desculpa mais, né? Você vai no Facebook, você vai no YouTube, você assiste aí todos os programas aqui da TV Educar. Beleza? Meus amigos, hoje o assunto aqui no nosso programa é segurança pública. Nós vamos trazer aqui o nosso convidado. Ele falou sobre enquadrar aí, Dona Isete. Você fica na sua aí, porque as brincadeiras vêm depois. Mas agora eu vou falar sério, porque nós estamos recebendo aqui um representante da nossa gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, pertencente à 73ª CIE, Companhia Independente de... 21ª, gente. Desculpa aí, eu confundi. Você falou onde é que você forromou esse número aí, rapaz? Tanto tempo, rapaz. A 21ª Companhia Independente de Polícia Militar, que tem o comando-major Luiz Marinho. Estou falando do Tenente Roney. Tenente, prazer em receber aqui na TV Educar. Obrigado pela sua presença. Prazer todo nosso. Um prazer estar aqui participando desse bate-papo de grande audiência na região. Tá certo. Hoje o negócio aqui tá sério, hein? É, hoje tá sério. Daqui a pouco a gente vai fazer ele ir aqui. Olha, os assuntos que a gente vai abordar, a Polícia Militar, evidentemente, a linha da segurança, tá envolvida no trânsito também, né? Você tem, você tá aí por de novo há seis meses, né? Você me falou, né, né, mais ou menos, né, Danente? Isso, há seis meses, recém-ingresso do Polícia Militar. Aliás, vou traçar sua ficha aqui pros transpectadores, por favor. Então, vamos lá. Meu nome é Ronen, sou casado, tenho um filho. Sou oriundo de São João del Rei. Perfeito. Trabalhava em Ouro Branco. Estou na gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais há 21 anos. Ultimamente eu estava em Belo Horizonte, no curso de formações de oficiais, aonde eu tive o grato e prazer de ser destacado pra Ponte Nova, que é uma cidade que eu tô vendo um povo acolhedor, um povo parceiro da Polícia Militar, e é uma honra estar aqui com os senhores. Que bacana, tá vendo aí? Quanto tempo você tem de estar de tenente? De tenente, a gente vai pro curso, CFO, né? CFO, que é o curso de formações oficiais, a gente permanece por dois anos estudando. Posteriormente, tem um estágio de seis meses. Aí você recebe, no caso, a graduação de tenente. Tá certo. Beleza. Hoje o assunto, hoje, assunto interessante, porque nós queremos falar e tratar aí a respeito da segurança do trânsito em Ponte Nova, como que tá fluindo, o que que o tenente tem de dicas, né? Principalmente para os pedestres, né? É um grande problema hoje a questão do PDS, a falta de educação dos nossos motoristas, de alguns motoristas, né? Que não são todos, porque, ainda que não tenham conhecimento ainda dessa questão de faixa, de quem é a preferência, a gente gostaria de começar nesse assunto, falando com o tenente, a respeito da situação. A grande preocupação do motorista, ou mesmo do PDS, de quem é a preferência? É do veículo? É do PDS? Como é que funciona essa situação, tenente? É muito pertinente a sua pergunta. Por que que acontece? Desde a entrada do novo Código de Trânsito Brasileiro, o pedestre passou a ter as suas obrigações, mas, não obstante, a preferência é do pedestre. Por quê? Se a gente olhar num certo comparativo entre um acidente, quem que seria a parte prejudicada? É o pedestre. O pedestre. Porque é a máquina contra o ser humano. É verdade. Então, o legislador teve essa percepção e deu de lá. Então, a preferência é do pedestre. Ainda que ele tenha as suas obrigações, a preferência é do pedestre. Claro, isso é correto, né? É, de maneira nenhuma se atingir... Ah, porque a preferência é minha, o sinal abriu. Pô, irmão, você está disputando um volante, você está no volante contra um ser humano que está ali, né, Tenente? Nessa questão aí. Não obstante, ainda que o sinal tenha aberto, é importante a gente lembrar que o conceito de educação no trânsito... Exatamente. A sua pressa, a sua necessidade, não pode ser a mais importante que a vida do cidadão que está atravessando ali. Você falou uma palavra básica que nós discutimos aqui nos bastidores, educação. Ah, minha preferência é minha. Às vezes você está aqui no ano... Eu falei isso, até comentei isso com a Isabela. É alguns exemplos. Você está, por exemplo, descendo ali o pau d'alho ali, sentido cojão. Aí você quer convergir ali. Aí o que acontece? Tem lá 20 carros na filha lá. O cidadão que está vindo lá pela Bidala Feliz, ele não tem um bom senso de aguardar ali dois minutos para liberar o fluxo de veículo. Não. Ah, eu estou vindo... Quer dizer, ele não pensa, ele pensa nele. Isso acontece em várias situações aqui, né, Tenente? Isso, isso. Não é isso? Essa sua observação é pertinente, realmente. Porque o que acontece? Às vezes, para o cidadão, o que seria um segundo dele aguardar, né? É. Pode liberar o trânsito em coisa em questão de metros, de 200 metros. Exatamente. E já faça o outro sinal. Porque é uma situação que ele está aqui, mas amanhã ele está lá. Amanhã ele está lá. Ele está vivendo a situação do outro. Todo motorista é um pedestre, hein? É, exatamente. E o pedestre amanhã vai ser um motorista. Claro. Então ele tem que... Agora, Tenente, em relação à função específica da Polícia Militar, não é isso? Que é, além da segurança pública, ela evidentemente que tem, assim, uma soberania sobre o trânsito também. Mas em Ponte Nova, não sei se na cidade que você trabalhou, existem os órgãos municipais. No caso aqui é o Demutran, né? Como que é o trabalho do Demutran e da Polícia Militar com relação ao trânsito? Vocês... Como que... Há um entrosamento, como diz, né? Cada um aguarda... Como que é a atuação dos dois órgãos? É... O que que ocorre? A partir de... Com a entrada em vigor do novo Código de Trânsito Brasileiro, preveu-se o município criar esses órgãos de fiscalização. Não obstante, a competência da polícia em relação à fiscalização de trânsito, ela continua. Então, o Demutran é mais um órgão parceiro da Polícia Militar, onde ele vai exercer as funções ali no trânsito, tá, olhando estacionamento, fluxo de veículo, pra que as viaturas da Polícia Militar possam ter condições de estar realizando policiamento de forma preventiva nos delitos mais graves. Mas, não obstante, a Polícia Militar, ela tem, sim, competência pra fiscalizar o trânsito juntamente com o Demutran. Você comentava de respeito da questão do cidadão, do motorista, com o trânsito no município. Às vezes, ele vê uma viatura... Quando ele vê uma viatura no Demutran, às vezes ele preocupa mais. Não que tenha mais autoridade. É uma questão administrativa, né? Porque o Demutran que chega e escreve lá a placa, não é isso? E a Polícia Militar também multa no mesmo sentido, né? Ela vê a infração... A mesma infração, no mesmo sentido, com certeza. É, outro detalhe também interessante foi que quando foi criado Ponte Nova, há uns tempos atrás, hoje não, graças a Deus, tá tudo beleza, mas a Polícia Militar teve uma grande deficiência de... de homens... Efetivo. De... como é que se falou? Efetivo. E efetivo, exatamente. Então, estava muito pouco. E quando o Demutran foi criado, então resolveu-se o seguinte, olha, quem vai mexer com o trânsito na cidade era só o Demutran. A Polícia Militar, ela não vai multar, ela não vai orientar, como sempre faz, né? Mas a multa mesmo, mas a ação no trânsito, antigamente tinha até brites da Polícia Militar e tal, hoje muito poucas existem. Mas houve esse problema, né? Passou-se, então, a fiscalização do trânsito, a multa e tudo mais, por conta do Demutran e a Polícia Militar ficou um pouquinho retraída. Trabalhava, sim, mas por causa dessa deficiência. Hoje nós temos aí um número muito grande de efetivo, a Polícia tá aí na rua, tá trabalhando muito bem e a gente vê uma ação maior até da Polícia Militar no trânsito. que, inclusive, a gente vê, por exemplo, em Ponte Nova, três, eu não sei se é dois ou três policiais numa moto e ficam rodando, que ficam dando essas... Hoje, tá voltando esse trabalho da Polícia Militar também atuar no trânsito, meu tenente? O que ocorre? Você observou muito bem essa nova dinâmica da Polícia Militar, que hoje você falou, a gente tem uma moto com dois ou três policiais. Na verdade, a gente tem mais. Não vou entrar em detalhes, mas a gente tem mais de uma moto roda circulando. É isso que a gente vê. Justamente por isso. O que ocorre? As motos, no caso, elas estão sim também olhando o trânsito, mas ela também tá ligada, principalmente, àqueles delitos de furto, de roubo, que pode estar acontecendo, que pode estar tendo um comércio, né, sofrendo alguma lesão no seu patrimônio. Tá com um olho na saída e outro no outro. Ela tá ali, parceiro do Demutran, olhando, ajudando ela no trânsito e com mais essa missão específica também de estar atendendo o cidadão para que ele não tenha seu bem lesado de alguma forma. Isso. Não obstante, o trânsito, sim, também, a gente tá lendo, assim como a viatura normal também. É verdade, é verdade. A gente vê aí esses policiais rodando e até puxa a orelha da gente que a gente para dar uma paradinha lá para esperar um. Olha, eu quero lembrar você também que é motoqueiro, eu não tô discriminando não, tem motoqueiro e motociclista, mas de uma forma geral, o motociclista é mais consciente. Então você que é motoqueiro, a calapuça, né, não estou generalizando, fique atento. Ah, mas só para a moto. Mas tem que parar, entendeu? Um grande delito é feito através de... Não tô discriminando o veículo em si não, que é uma forma de você deslocar, né? Não é a máquina, e sim o ser humano, como o tenente falou. Então fique atento, vamos abordar esse assunto daqui a pouquinho e trazer também uma matéria da Isabela, aliás, da Clarissa, a respeito aí do trânsito, uma matéria que vai exibir daqui a pouquinho na sequência do bate-papo da imprensa com o tenente Roney, da nossa gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Até já. É isso aí, meus amigos, você está na TV do Car, no bate-papo da imprensa, abraçando Mariana, Dom Silveira e as cidades que acompanham aí a nossa programação. Muito bem, meus amigos, é hora dos abraços aqui, a gente vai dividir em dois blocos, está crescendo aí os telespectadores, não é isso? Alô, Soronoff, Dona Norma, são lá da Pontual Modas, funcionárias a Mariana, Lilia, Liane e a Maria Zélia, um abraço para vocês, muito obrigado aí na sintonia aqui do bate-papo da imprensa. Luzia Trovão, Dona Zélia, fiquei sabendo que ela teve um probleminha de uma enfermidade, mas já está em recuperação, não é isso? A filha dela me falou a respeito da Luzia, a gente pode dar um abraço para ela. Força aí, Luzia, vai dar tudo certinho, tá bom? Eu estive ontem com a menina dela lá no supermercado, me fugiu o nome dela aqui, mas o nosso abraço que você recupere. A Neuza Baleia, o neto Matheus Azaf, lá no bairro de Fátima, William Cristiano Irei do Cojan, toda semana acompanhando o nosso programa aí, Duque, a esposa Helena, lá em Vauassu, a TV está chegando bem lá em Vauassu, não é isso? Ele é pai do Daniel e também trabalha com o Tião, o Tião é parceiro lá da parte de encanamento, ele também, e o Geraldinho, o Tião, rapaz, ele está com uma pancinha que eu vou te falar. Essa semana teve um café da manhã lá na Canangola, minha amiga Natália, faz no dia de Santo Antônio, aí o Tião chegou lá e tomou um cafezinho, bota o Tião, você está meio light hoje, rapaz? Ele saiu, depois que eu saí ele voltou, rapaz, disse que baixou lá, tem que ter feito, viu? Ele tomou um cafezinho e comeu muita coisa. Contei a história aqui do quê? Do quê? Ó, você é um cara sério, viu, rapaz? Tá? Carteirinha está aí no jeito, né? Motorista, beleza. Beleza, não, eu brinquei com ele que ele parece com o filho dele, rapaz. De hora que você não sabe se é o menino, você é ele que está com a carteira. Mas não tem nada a ver, não, tá? Deixa eu para fechar esse bloco, porque eu não falei agora nesse bloco, deixa para o último aí, eu vou lembrar da turma aí, tá? Chico Caipira, Silva e Artura, o bairro da saudade, domingo lá na Palmeirense, a partir das 6h30. Divina da Raza, Malaquias, Pedreiro, Jorge Fazendeiro, Luiz Carlos da Calangola, todos aí, recebam o nosso abraço, já já a gente vai dar sequência. Eu quero registrar também, gente, hoje, o falecimento aí do Dênio Rodrigues Fonseca, uma pessoa de família tradicional de Ponte Nova, família Fonseca, Suzã Maria, né, que foi seu pai, dona Clotilde, que é sua mamãe, está lá com seus 94 anos. Mas, lamentavelmente, nós perdemos o Dênio aí, nosso sentimento ao Aguinaldo, seu irmão, são proprietários da autoescola São João Bosco, né, sepultado hoje às 4h30 da tarde. Fica o nosso registro aqui no bate-papo da imprensa. Ô, Luiz, vamos trazer o VT, então, aí? Isso, chama o VT pra nós, pra gente entrar na... É, a nossa equipe aí vai trazer o VT com a Clarissa Guimarães, a respeito aí da Beira Rio, num ponto assim, vamos dizer assim, um ponto realmente complicado ali da vida da Custódio Silva. A gente volta pra gente comentar esse assunto daqui a pouquinho. A velocidade máxima permitida está bem clara na placa, 40 km por hora. Mas a maioria dos veículos, entre carros, caminhões e motocicletas, parece não obedecer a sinalização. Este é um dos trechos da Avenida Beira Rio, que após uma mudança no trânsito, passou a ser mão única. E quem sofre é o pedestre, já que tem ficado difícil atravessar, mesmo em cima da faixa. Bastante, porque ele não tem educação pra esperar o pedestre atravessar, não espera a gente atravessar totalmente, entendeu? Muita dificuldade. Fica em Ponte Nova. Mesmo em cima da faixa? Mesmo em cima da faixa. Quase fui atropelada lá em Palmeiras. Difícil? Difícil. De acordo com estatísticas divulgadas pela Secretaria de Estado de Defesa Social, nos quatro primeiros meses deste ano, foram registrados no município de Ponte Nova 248 acidentes. Somente no mês de abril foram registrados 68. Deste número, 40 foram com vítimas e 28 sem vítimas. A Avenida Custódio Silva em Ponte Nova é um dos principais locais aonde estes acidentes acontecem. Gabriela tentou atravessar a rua e também sentiu dificuldades. Muito difícil, fora o perigo. Na hora que eu estava tentando, estava estacionando, quase aconteceu um acidente, porque a gente não tem visão nenhuma, né, na hora de parar nos comércios. Na hora que a gente vai dar ré, vem um carro que não tem visão, vem um carro para bruscamente, outro carro para trás. Então acabei de quase ver um acidente, quase fiquei dois minutos, três minutos pra tentar atravessar. Isso porque teve a boa vontade, né, de um carro diminuir. Para ela, uma alternativa segura seria a pintura de mais uma faixa de pedestres. Mas eu acho que deveria ter mais faixa de pedestres aqui, porque deve ter mais ou menos um quilômetro, dois quilômetros de distância, né? Então deveria aumentar realmente o número de faixas, sendo que a preferência é do pedestre na hora de atravessar. E essa consciência não existe dos motoristas aqui em Ponte Nova. Olha, gente, você está vendo a matéria sempre brilhante da TV Educar, da Clarice Guimarães. Por exemplo, o programa está sendo exibido nesse momento, já à noite de sexta-feira. Talvez vai chegando por volta das 20 horas e já começa a dar uma diminuída. Agora, se você passou ali seis, seis, é hora do rush, considerado aí. Na custódia de Silva, deve dar a Felício. Se você não tiver uma consciência do motorista, um bom senso do motorista, você não atravessa. Não é isso? Qual a palavra da lente Rony, você vê a situação da reportagem aí. Como é que fica essa situação? Muito pertinente a sua pontuação, né? Como a gente fala na hora do rush, é o momento que todo mundo está indo para a sua casa, todo mundo está cansado. Ele quer ser o primeiro. Ele quer ser o primeiro a passar, depois a pressa dele é mais importante. Que é do outro. É verdade. E esquece que tem um pedestre, uma criança, uma senhora, querendo atravessar a faixa de pedestre, que é um direito que essa pessoa tem, previsto pelo código. Perfeito. A palavra é educação e empatia, que é se colocar no lugar do outro. Ah, verdade. Essa aí eu acho que é a essência. É empatia. Se coloca no lugar do que aquela pessoa está tentando atravessar, imagina a situação dela. Você está no volante hoje, amanhã você está ali, você é pedestre. Você é pedestre. É, claro. Justamente. A questão administrativa, Luiz, que a gente estava comentando aqui, quando o Zé Luiz, que é o vice-prefeito, é de direito. É o vice-prefeito de direito, né? Direito. Não de fato, porque não está atuando, né? Ele foi eleito. É. Mas hoje ele não tem uma atuação. Eu não sei o salário, não vou discutir. Eu só tenho salário. Se está recebendo ou seja o que é. Mas ele... Ele processou essas mudanças. A primeira vista, aquela mudança foi boa. Por causa da congestionamento. Parece que não, na época, mas hoje já está trazendo problema. Quando foi feita aquela mudança ali, houve a discussão de se trazer aí uma empresa de Belo Horizonte para fazer um estudo e tal, 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 tudo mais. Aí chegou a conclusão que é muito cara. Falava em 300 mil reais, 300 mil reais, 400 mil reais para fazer. E como a gente está vendo hoje, eles dizem o seguinte. Mas essa questão de trânsito, ela é passageira. Ou seja, você faz hoje, amanhã ou depois vai ter que mudar. E é o que está acontecendo. Foi feita naquela época, deu certo, funcionou, mas hoje já não está funcionando mais. Então, alguma coisa tem que ser feita. Isso não pode deixar como está. A gente estava questionando aqui, em off aqui, o Alexandre falou, como é que pode ser uma avenida larga daqui? Ela ia ser mão. Por que ela não pode ser mão e contra mão? É, duas mãos, é verdade. A grande questão ali, nós temos naquele pedacinho ali, é a saída para a Viçosa. Essa saída para a Viçosa aí é que tumultua tudo, porque você tem que dar a saída para a Viçosa e tem que arrumar a melhor posição, a melhor maneira de fazer isso. E é aí que está pegando a coisa. A situação complica aí. O pedestre, a moça falou ali na reportagem, o pedestre quando coloca o pé na faixa, seja onde for, ele não tem segurança de, será que eu estou, será que eu, você está entendendo? Ele tem que ficar meio assim, quer dizer, é complicado, né? Na verdade, isso aí seria a questão de educação no trânsito, é um exercício diário. O pedestre só vai ter essa confiança de passar a partir do momento que ele se tornar um hábito, tenha a faixa ou não, colocou o pé na via, o carro para. Ele cria essa confiança do pedestre. Eles já não cumprem a lei dos 20 km por hora, né? Não estou querendo puxar a brasa, não, porque nós estamos perto de um policial militar, mas se você viu uma viatura lá, pode ser até, não sei se é questão de estar empenhada. Você está vindo apenas por questão de fiscalização, você travessa de olho fechado, né, Daniel? Com certeza, com certeza. É o exemplo, né? Não é isso? É o exemplo. Exatamente. É, você dá o exemplo para ser seguido, né? E se tornar uma cultura. Claro. O que se tornou uma cultura, aquele tempo que o veículo fica imóvel ali, é muito pequeno. É verdade. É muito rápido, né? É muito rápido. Então, meu amigo motorista, depois vou falar sobre os motocicletas também, no final do programa. Isso. É você que está aí, no trânsito, às vezes acompanhando, está sempre no trânsito. Pense no outro também. Ah, eu quero só arrumar, eu quero só olhar o meu lado. Não pense no outro, dê preferência. Ah, mas a preferência é minha. Não importa. Vamos ter educação. Olha, a gente vai fazer o nosso último intervalo. A gente volta já, já. Com a última parte do bate-papo da imprensa. Vamos falar também sobre as faixas elevadas, que deu certa tranquilidade também. As faixas elevadas que foram criadas aqui na Amidada Felício, né? Uma aqui e outra ali na... Ali em frente. Próximo ali do posto. Escalada, né? É, exatamente. É o último bloco. Agora essas faixas elevadas também. E falando com você, acho que era... É. Acho que é raro na... Não, 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 não. Eu acho que é raro, né? No tamanho, viu? É mesmo? Tinha que ser mais alta. Porque aí o motorista chega e não tem jeito de eu passar, não. Aí vai ter que fazer. Aquilo carro chegar, pegar a velocidade para passar para cima. É, um rally. Até já, pessoal! Bom, deixa eu concluir aqui meus abraços, bate-papo da imprensa. Pepe, do 1º de maio, aniversariou ontem, quinta-feira, rapaz. Ele falou que ia fazer um festão lá, uma tomboa e não sei o quê. Mas eu fiquei na saudade, Pepe. Eu acho que você é gato, Pepe. Diz ele que é 63, 64, mas eu acho que passa dos 70. Você é gato, Pepe. Cuidado, hein? Alô, Leréco e família da Carangola. O Pacheco, Cidade Nova, Fortaleza. Temos muita audiência lá no bairro Fortaleza. Santo Antônio, Palmeiras, 1º de maio, rapaz. Raza, Vauaçu, Pontal, Palmeirense, Vila Alvarenga. Deuzinho e Celeste. Conhece Deuzinho, né? Deuzinho. Aquilo é uma peça... É, ele falou que vai ser candidato a vereador de novo. Pré. Falei, vai jogar dinheiro fora, Deuzinho. Meu Deusinho, depois você dá a resposta para ele aí, viu? Gente, bacana aí, né? Final de semana promete muitas festas aí na região. Meu amigo, minha amiga Creuza, Bananinha. Olha as pedras amanhã em Santa Cruz também com explosão do forró. Partido às 2 da tarde. Então tem muita coisa legal aí, né? E que vocês divirtam, mas com responsabilidade e com muita segurança, que é o assunto hoje aqui do bate-papo da imprensa. Então, gente, só para dar uma pincelada aqui, para a gente gastar bem esse último bloco, a questão da Blitz, a gente falava aqui, né? A Blitz, você chega na Blitz, tá? Ah, tô com o documento em dia, tô com a minha carteira e acabou. A polícia vai ver aquilo ali. Mas a coisa não é simplesmente isso. A Blitz tem uma amplitude, né? Com certeza. A Blitz em si não é simplesmente o documento, a fiscalização. Esse aí é um dos fatores, um dos objetivos da Blitz. Mas no momento em que uma viatura está parada, devidamente posicionada, os ministérios estão parando os veículos, tem todo o interesse em uma segurança muito maior. É saber quem tá na cidade, quem tá chegando, quem tá transitando, qual que é a situação desse cidadão, o que ele tá almejando na cidade, o que ele tá procurando. Então não é simplesmente a fiscalização do veículo por si, que em tese, o que vai ocorrer ali, se tiver algum algo ilícito, vai ser administrativo. Então a polícia militar, quando ela monta um a Blitz, quando ela para um veículo, a visão do policial é macro. Não é simplesmente a documentação. Perfeitamente. É muito bacana isso aí. Com relação aí à prioridade, que prioridade que o talente falava, Fabrício? Isso é, sobre prioridade. É, de atendimento, por exemplo. Mas você para, mas tem um roubo aí, tá acontecendo, então, quer dizer... Então, o que ocorre? A polícia militar, ela tem essa, como dizia, ela tem uma visão macro. Então, ela, através das estatísticas, ela sabe se... Ela vai parar aquele veículo, mas com a tensão, né, voltada naquele momento para o veículo, sabendo que é um momento oportuno. Não obstante, diante das estatísticas que ela detém, através das ocorrências, das denúncias, das informações que a gente obtém pessoalmente com a população, ela sabe que a prioridade dela naquele momento é com um furto que pode estar ocorrendo, um roubo, né? É a proteção do patrimônio e da vida do cidadão. Então, o que ela procura fazer? Nos momentos em que a própria estatística passa para a gente, ela faz essa brite, procura saber quem que está na cidade, quem que está circulando, né? Quem que são aqueles alvos que a gente já conhece, também para estar abordando, mas com atenção voltada ao cidadão. A proteção da vida, a proteção do patrimônio, que é também uma coisa que a polícia militar faz questão de manter. O senhor disse aí algo interessante, é que a preocupação é a seguinte, enquanto está fiscalizando, tem uma brite aí com duas ou três viaturas, um monte de policial, enquanto está fazendo essa brite aí, o bandido está roubando lá em cima, ou fazendo qualquer ilícito lá. Então, a prioridade... Ah, peraí, Luiz, peraí, lá em cima ou lá embaixo? É sempre lá em cima do morro. É, não. É tudo direcionado. Pô, o que você tem contra o morro, meu filho? Porque você vai falar, você fala assim... Ou lá embaixo também, ó. Lá em cima, no Rio de Janeiro, né? Lá em cima, na favela, tudo é lá em cima, tudo é. Onde é, onde é, tudo é ali, tudo é só no morro, é? É a expressão da palavra, né? Não, claro, claro. É a expressão, né? É a expressão, né? É, o que ocorre é que, igual você falou, a polícia militar, no momento que ela está fazendo a brite, com certeza ela tem condições de estar atenta à brite, o que está acontecendo nas outros bairros. Então, a gente, geralmente, a gente escolhe um horário que a gente sabe, que a gente pode estar desencadeando aquela brite, que também é uma medida de segurança, né? Porque tem a presença pessoal do militar e a presença física do militar naquela localidade, né? De forma preventiva e até repressiva, se for o caso. Mas, não obstante, a gente também tem condições de estar atendendo as demais demandas. Ou seja, está com um olho no peixe e outro no gato. O polícia militar está atuando onde houver necessidade de manter e estabelecer a ordem pública. Eu falei a respeito de motociclista e motociclista e motoqueiro. Não discrimina ninguém. Você jamais pode avaliar o cidadão pela aparência. Não é isso? Às vezes, uma pessoa simples e tal, um cidadão de bem. Quantas pessoas você, na sua carreira de 21 anos da polícia militar, já abordou cidadão que perto da gente está um deputado e um bandido? Não acontece isso? Não há discriminação. Não pode. Mas, com relação a moto, motoqueiro, motociclista, quer dizer, a pessoa fala assim, mas discrimina motociclista, motoqueiro, desculpa. Todas as blitzes param, porque é um veículo que camufla o cidadão. Essa é a palavra. Então, acho que é sempre um veículo que, infelizmente, é usado muito por mal, né? É, infelizmente, você tem um histórico, né, de fatos, né, conta fatos que a gente sabe que, né, que ocorre. Que é um veículo utilizado. Independente da discriminação, não é um veículo utilizado. E, não obstante, muitos motociclistas, realmente, eles agradecem a polícia militar de estar parando. Porque, às vezes, ele teve a moto dele levada, furtada, ele não está sabendo. Aí tem uma blitz ali. Então, você tem esses dois fiéis, né? Que é o meio, sim, também, que eles agradecem, porque você está parando as motos. Mas tem esse fato, sim, que a moto, ela usa, né? Tem essa... Tem essa incidência. Essa facilidade de evasão. De deslocamento, justamente por isso, né? De trânsito mais rápido, eles costumam usar uma motociclista. E o capacete, ele, na verdade, veio resguardar a integridade física do cidadão e, ao mesmo tempo, uma forma de camuflar. Ah, você dificilmente, se eu estiver numa moto, tampando aqui minha craquinha e tal, você pode me conhecer, mas dificilmente você me reconhece, né, Danete? É, tem esse lado também, né? Tem esse lado. Porque, no caso aí de uma eventual prática de crime, a pessoa de capacete e a vítima para reconhecer, cai bem a possibilidade de reconhecimento. É, a obriga é que ele use o capacete, né? E esse capacete ou ajuda, né? Ou ajuda. Esconde. Infelizmente, Danete, 90%, não sei a estatística. Porque ela não tem mãos. Mas, vamos dizer assim, grande parte dos delitos envolvendo até assassinatos e roubos, a motocicleta está no meio, está envolvida na moto. Existe a participação. Não vou estar aqui falando em estatística, não detenho a estatística, mas existe a participação justamente por isso. É um veículo rápido, deslocamento rápido, né? Você consegue transitar de um lado da cidade em uma velocidade bem tranquila e tal, e passa desapercebido. Porque tem muitas, né? Então, se mistura fácil entre as outras. É muito mais fácil. Tem até a questão do olhar, né? Tem o olhar policial, né? O policial olha, ele já percebe alguma coisa. O que acontece? É um ditado famoso, né? O corpo fala. Então, quando o policial militar olha para alguém, é o corpo dele que vai nos dar a dica. É verdade. O policial militar só observa. Porque, na verdade, é o seguinte, se você olha aí uma pessoa que está trabalhando, ele está na moto e está trabalhando, ele está vestido de uma forma. Certo. Se você ouvir, por exemplo, aí um garoto, um rapaz, um rapaz, um senhor que está passeando em moto e tal, você já vê ele de uma outra forma. Ele está vestido de uma outra forma. É proibido, né? Chinelo é proibido. É venta de chinelo, bonézinho, aba... É, mas não se tabule bem. Não estou discriminando. Mas, infelizmente... É preciso que... É verdade. Né? Mas o papel da polícia é parar todo mundo, né? É fiscalizar. É garantir a sua segurança, o seu direito de ir e vir. Se o bandido tiver o azar de ser parado e... Pois é. O azar dele, né? É o mesmo que a gente tem de estar fiscalizando e garantindo o seu direito de ir e vir, né? E a gente tem de estar dentro de todos os preceitos... Graças a Deus, por isso. Com transparência, nós devemos... Com transparência, respeito ao cidadão, independente de cor, religião, foco... Tem que estar de chinelo, tem que estar de boné, o respeito existe. Perfeito. Todo mundo fala que a violência hoje está realmente muito grande e está extrapolando aí. Mas a ação da polícia hoje nós temos que agradecer muito, porque se não fosse o trabalho efetivo mesmo da polícia militar, da polícia civil, né? A polícia militar... A polícia militar lá dando aí a segurança e a polícia civil investigando e fazendo tudo, a coisa poderia estar bem pior do que está, né? Bem pior do que está. Está ruim. Mas a polícia tem feito um trabalho aí, não é porque está aqui e a gente sempre... Toda vez todas as nossas reportagens, todos os nossos... Entrevias. Nossos comentários vão nessa direção. Realmente o trabalho da polícia militar e da polícia civil, em todo sentido, está ótimo. Pois é, o Alexandre Samy hoje está cruel, rapaz. Desde o primeiro bloco que ele está pegando no meu pé. Só fica lá dando sinalzinho lá, né? Eu vou discutir isso aqui depois do programa lá com a questão administrativa, com a direção da TV. Ele está me cortando de novo, acabou. Mas tem que ir embora? Eu não acredito. Temos que ir embora? Vou perguntar ao Gustavo lá, conversar essa história direitinho aí, tá? É, ele fica cortando aí. É isso aí. Tenente Rony, foi um prazer enorme recebê-lo aqui na TV do Carro. Tenho acompanhado suas matérias com a Isabela, no Jornal Educar. Tenho certeza que você representa com muita dignidade a polícia militar. Sem dúvida. A vigência da primeira companhia independente de Ponte Nova, que tem o comando dele com o major Luiz Marinho. Eu que tenho um bom relacionamento lá, através de minhas reportagens. E espero que a gente tenha outras informações, que você retorne aqui ao programa. É um prazer nosso, é um prazer todo nosso estar aqui. Aproveitando que foi falado aí das festas, fim de semana. Ah, correto. É muito oportuno, né? Isso é importante, é. É, você falou, quem for sair, se divertir, vá com segurança, retorne. Lembra que você tem uma casa, tem uma família, tem um esposo, tem uma filha que está te esperando. Uhum. Então vá com segurança, se beber, não dirije. Exatamente. Beba com moderação também. Com moderação. Aproveite, divirta-se, evite confusão. O Polícia Militar estará presente nesses eventos, com certeza, e à disposição do que precisar, estaremos lá. Perfeito. Propiciando segurança para que você possa divertir e voltar com tranquilidade. Então você, meu amigo, opte pela vida, porque lamentavelmente a vida e a morte caminham juntos. São realidades que a gente não pode fugir. Luiz. É isso aí. Um abraço, obrigado pela audiência de todos vocês. Hoje, só te cortando, hoje o Barre da Carminha é uma boteca com barra de... Tem uma promessa de uma mesa aí, rapaz. É, a mesa vai estar lá, mas eu acho que... Tem uma promessa de uma mesa de um vereador aí, viu? O problema é que a mesa a gente consegue, o problema é que ele só quer arrumar a mesa, mas ele não quer bancar. Ele quer tudo, Alexandre. Ele quer a mesa, quer o comestível. É, o problema é a hora de pagar. A Bela resolve, Isabel, tem uma mesa aí. É, a Isabel vai resolver para nós, ela é junto com o Gustavo, ela que resolve a questão de dinheiro. Um abraço, obrigado pela sua audiência, a gente volta na sexta-feira, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Até lá. Lembrando que segunda-feira, duas da tarde, você pode estar vendo hoje a replisa também, às duas horas, no Facebook, nas redes sociais, YouTube, você acompanha também aqui o bate-papo da imprensa. Fiquem com Deus, até a próxima semana, e a gente volta aí, se Deus quiser, Ele há de querer. Obrigado, pessoal da retaguarda aí, muito obrigado, e até o próximo bate-papo da imprensa. Valeu! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto